A droga apreendida pesou 5,7 kg. A equipe da ROCAM, da cidade de Bebedouro, com informações de que havia tráfico de entorpecentes em uma casa da área central, após deter dois elementos que haviam deixado o imóvel com pequena porção de maconha, foi até a residência. E lá, após o morador, conhecido como Netão, que tentou fugir, ser preso em flagrante, foram feitas buscas. Os PMs encontraram, além da maconha, uma balança de precisão e dinheiro. Nós estávamos em um patrulhamento próximo ao local, rua Tobias Lima, área centro de Bebedouro. Quando avistamos dois indivíduos em uma bicicleta, parando em uma residência. Nessa residência, a gente já tinha informações que o morador dela praticava traficantes de entorpecentes. Nós ficamos a uma certa distância da casa, esperamos esses dois indivíduos saírem da casa e no quarteirão, cerca de 100 metros depois do local, abordamos os indivíduos. Eles dispensaram uma pequena porção de maconha, em torno de 30 gramas de maconha, e de pronto, confessaram. Falei para eles que eu tinha visto eles na residência, eles confessaram que realmente tinha comprado naquela residência o entorpecentes, um indivíduo conhecido como Betão, e haviam pago 70 reais daquela droga. O local é uma área centro, a rua não é uma rua conhecida por tráfico, tanto é que os moradores ficaram felizes com essa prisão, a gente percebeu no trajeto da delegacia, e os moradores aplaudirem a ação da polícia militar. Não é um bairro de periferia, como já é conhecido os bairros da cidade Bebedouro, que são bairros que têm vários crimes de tráfico. Ali é um local, chamou a atenção o local que estava traficando.